O Santa Noite O mundo já entra suspirando Até chegar a salvação que vem do céu Que esperança Ele traz ao mundo Pois salve, glória, louva, feita-lhe Hoje verão Ouvi a voz dos anjos Ouvi a voz Ouvi a voz Ouvi a voz Ouvi a voz Amo Senhor Amos no céu Iluminando os passos De homens sábios Encheu-vos de amor O Rei vos fez Justo avançador Nas tentações Com o nosso bem-estar Ele nos salva Gostando do perigo Amém. 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 Amém.